Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma farofa de giló com couve, que fica uma delícia. Então aqui eu tenho 6 gramas de giló, eu tirei a pontinha de baixo, ó, porque a gente vai fazer ele com a casca. E aqui eu tenho 5 folhas de couve, ó, porque olha o tamanho, gente, ó. Vou usar 5, aí eu vou picar e mostro pra vocês. Meia xícara de chá de farinha de mandioca torrada, uma cebola que eu já piquei, 3 colheres de sopa de azeite e 3 dentes de alho. Uma colher de café rasa de pimenta do reino, 6 pimentas com marie, sal a gosto. A pimenta e o sal, gente, é a gosto, pode fazer sem que fica bom do mesmo jeito. E aqui eu tenho meio mais cheiro verde. Agora aqui, ó, a gente vai cortar o giló assim, dá uma olhada pra ver se não tem bicho, viu, gente? Ó, vou cortar na mão desse tamanho, ó. Cortar ele praticamente em dois, depois mais dois. Se tiver maior, aí eu corto mais pedaços. Aqui na panela eu vou colocar o azeite. O alho. A cebola. Gente, ó, agora a gente vai deixar a cebola e o alho só murchar, porque eu não quero ela patada. Então, ó, já murchou, vou colocar o giló. Ó, cortei ele, ó, ficou bonitinho, ó. Tá refogando, vou colocar um pouco de sal e a pimenta, ó. Amassei a pimenta com marie, a pimenta do reino e vou misturar. Ó, já está refogando. Eu vou colocar um pouquinho de água quente pro giló cozinhar, ó. E vou tampar. Ó, vocês viram um pouquinho de água que eu coloquei. O giló já cozinhou. Agora eu vou colocar a couve e só esperar ela dar uma murchada, gente, pra gente colocar a farinha. É bem rápido. A couve já murchou. A gente vai colocar a farinha aos poucos, gente, porque eu não quero muito seco, ó. Coloca e mistura. Agora vou finalizar com cheiro verde e está pronto. Olha que delícia, gente. Gente, vamos almoçar? Olha que delícia meu almoço de hoje, ó. Arroz soltinho. Olha que delícia. Aqui eu tenho farofa de giló com couve. Olha isso, gente. Olha essa farofa. Mas está super saborosa. Olha que delícia. Aqui eu tenho bolinho de carne à moda caseira. Olha que delícia. Vou pegar com a mão com o pegador. Não vai dar certo. Vou colocar dois, porque eu estou com muita fome. É que eu tenho uma salada de couve-flor, que eu deixei bem grande. Olha, gente. Do jeito que eu gosto. Com bastante limão china, fica uma delícia. Olha o tamanho do meu prato hoje, gente. Tem salada, mas não cabe aqui no prato. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Obrigado.